Essa poderia ser uma simples receita, mas é mais do que isso, é uma história de amor. A fera conquistou a bela no filme pela beleza interior, mas nesse caso foi pelo estômago mesmo, minha gente, Cassiano e Ivana usando as blusas preparadas para o chá de panela deles. E eu descubro aqui na casa deles que o Cassiano conquistou a Ivana com o caldo que ele faz. O que tem nesse caldo, rapaz? O caldo é um caldo muito especial, porque além de saboroso, ele é rápido. Tem uma poção mágica lá dentro? É amor, amor. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de cozinhar, então tudo que eu faço, eu faço com bastante amor para quem vai comer. Você casou com ele porque cozinha bem? É uma das primeiras coisas, porque eu adorei o caldo e ele já me chamou atenção. Foi a primeira coisa que me chamou. Sim, não tem o que aprender a fazer esse caldo. O pessoal de casa lá que está assistindo, que está solteiro, está achando que não tem jeito para eles. Tem jeito? Tem jeito. Se não for pelo coração e pelo estômago. Aprende o caldo, então. Pega o papel e a caneta aí ou pega o celular e começa anotando os ingredientes, que a gente vai aprender esse caldo agora. Dois quilos de abóbora, duas cebolas, 500 gramas de assém ou carne seca, aqui a gente vai usar carne seca, 300 gramas de linguiça calabresa e cebolinha a gosto. Vamos começar. A gente vai colocar a abóbora na panela de pressão. E esse caldo dá para muita gente nessa medida? Dá, dá para muita gente. Essa aqui, na verdade, é uma quantidade ainda pequena, mas que dá para muita gente. Se eu fizer isso aí, posso chamar a família inteira? Pode, com certeza. Coloca a abóbora na pressão e coloca a cebola junto. Isso, aí vamos colocar a cebola também. As duas cebolas picadas. E vamos colocar a água. Quanto de água? Uma jarra? É, uns dois litros e meio, quase três. Tem que cobrir. Na verdade, tem que cobrir a abóbora. Aí, tempera como quiser, tá? Aqui foi pimenta do reino, açafrão, dois caldos de carne e sal. Agora, partimos para o preparo da carne. Coloquei um fiozinho de óleo, para ela não grudar, não precisa muito. Aí, aqui, agora, ela vai dourar, né? Vai refogar. Enquanto a carne refoga, a história deles é que cheira. Encanto. O pai dela não queria aceitar muito, então eu falei, ah, vou ter que bolar alguma coisa. Aí, conquistei também ele pelo caldo. Pelo caldo, sogrão. Conquistei o sogro pelo caldo. E como que foi? Você chamou ele para comer? Não, eu tive que ir lá fazer para ele. Mentira. Corajoso. Eu acho que ele provou, ele amou, porque a abóbora é um dos alimentos que ele mais gosta. Que ele mais gosta. Ele amou. Aprendam, maridos. Uma dica boa para os maridos é que se você ajudar a esposa em casa, nos afazeres, na comida, sobra mais tempo para os dois. Foi palmas aí. Foi palmas aí. A carne dourou, mistura a linguiça calabresa e pronto. Aí é hora de tirar a abóbora da pressão e bater no liquidificador. Não precisa bater muito. Aí nós vamos ligar de novo o fogo da carne. E mistura. Mistura. Em menos de meia hora, panelada de caldo pronta. Vamos lá, então. Vamos lá? Vamos provar, né? Rápido, né, Cassiano? Muito rápido. Vamos lá. E a cor dele fica linda, né? Olha o cheiro. Não tem máscara que atrapalhe esse cheiro. Gente, é maravilhoso. Vocês não têm noção, não. De verdade. Até quem não gosta de abóbora... Não fica. Não fica aquele gosto característico, né? Muito, muito bom. Então vamos encerrar provando essa delícia, deixando uma mensagem de amor para os casais, nessa época tão difícil que a gente está vivendo. E para os solteiros também, podem apostar num prato bacana que conquista, né? Com certeza. Essa é a mensagem que a gente quis passar, não só do alimento, mas do amor, principalmente entre duas pessoas e amor ao próximo, que é que o mundo e o Brasil estão precisando hoje. Não tinha como não te conquistar, não, né, Islana? Conquistou já perfeitamente com esse caldo de agora. É para... E muito mais, né, também. E com coração, né? Com coração, exatamente. É para sempre. Para sempre. E com coração, né?